Hoje é dia de Cafa Rica e a gente vai falar do cérebro do ponto de vista da promoção da contratação da compra né você sabe que um cérebro apaixonado ele contrata pessoas ele promove pessoas ele compra coisas por quê porque o cérebro apaixonado na verdade ele é um cérebro emocionado e eu vou te dar um exemplo da minha vida inclusive dois exemplos o primeiro exemplo eu lembro que eu trabalhava numa empresa familiar aqui em Santos e eu tava indo fazer uma entrevista numa indústria em São Paulo e eu lembro que eu era analista júnior júnior e a vaga era para coordenador de sistemas ou seja eu era júnior tinha que passar para pleno sênior para depois galgar uma vaga de coordenação mas eu fui lá fazer entrevista para coordenação claro que eu fiz prova técnica fiz prova técnica fiz prova teórica eu passei por esses estágios mas daí eu tinha que ir para entrevista com o gestor da área e com um dos diretores que era um dos donos dessa fábrica e eu fui e aí eu lembro que eu conversei muito tranquilamente muito sorridente falei da minha experiência e nesse momento conforme a gente foi conversando eu percebi que ele começou a ficar emocionado por quê porque o olho dele começou a brilhar a pupila dele começou a dilatar e eu não tomo isso como base a porque ele se sentiu atraído fisicamente por mim não acredito nisso foi mais um entrosamento que a gente teve porque porque a hora que a gente começou a conversar eu fiz algo bem interessante eu perguntei a ele qual que era a grande questão da empresa porque ele tinha acabado de entrar lá também fazer alguns poucos meses que ele estava lá esse gestor e eu perguntei para ele qual que era a dor principal dele o que mais ele sentia falta ali e aí ele começou a falar da percepção dele da empresa aquilo que ele estava encontrando dificuldade e aí nisso que ele começou a falar sobre a dor dele eu comecei a falar também das minhas experiências que eu já tive em outras situações e ali se deu o famoso match porque ele se identificou comigo mas do ponto de vista principal que eu fui uma boa ouvinte ele falou dele ele falou do problema dele ele falou do problema dele eu escutei a dor dele eu compactuei com a dor dele inclusive de exemplos da minha trajetória saí de lá obviamente contratada por ele porque conforme ele foi falando eu fui entendendo o que ele estava dizendo e fui concordando com ele fui dando exemplos o olho dele começou a brilhar ele falou encontrei a pessoa que me entendeu entendeu a minha dor então essa foi o exemplo o outro exemplo que eu tenho aqui já era como empresária eu lembro que eu fui visitar um terminal portuário aqui na minha cidade e o dono desse terminal era bem senhor assim e aí eu ele ele tinha muitos problemas no terminal terminal grande de importação aqui só quem conhece o Porto de Santos ou vive na área portuária para entender o tamanho disso que eu estou falando também na encrenca que envolve Polícia Federal envolve uma uma série de coisas e aí eu fui fazer essa apresentação eu montei essa apresentação e eu já tinha ido lá conversar antes com as pessoas que eu sou esperta então fui conversar com as pessoas então conversei com os gestores de diversas áreas da área de manutenção da área de reparo de container da área de compras na área de desembaraça do aneiro da área financeira da área contábil da área de tecnologia então já tinha reunido as informações eu já sabia onde estava a gente estava a dor dele e aí obviamente na hora que eu fiz aquela apresentação voltada para a dor daquele homem eu lembro que ele estava estava todos os gestores sentados assim ele estava no fundo um senhor baixinho magrinho carequinha ele parou lá atrás no fundo ele encostou na parede ficou de braço pesado me assistindo foi uma apresentação de em torno de quatro horas e aí chegou no final ele veio ele sentou na minha frente ali ele falou só tem uma pergunta para te falar quanto vale o show parecia o Silvio Santos né quanto vale o show e eu falei para ele eu vou te fazer uma proposta vou enviar envio para o seu gestor de tecnologia e se for viável o senhor me fala bom eu não tinha na época um sistema desenvolvido não era que eu estava vendendo algo pronto para ele estava vendendo uma história eu estava vendendo um projeto eu estava vendendo um sonho para ele eu não tinha nada feito ele sabia obviamente e aí eu montei tudo aquilo que eu gostaria de fazer a quantidade de horas que eu ia demorar para entregar né todos os meses as fases de projetos valores eu entreguei no mesmo dia o gestor dele me ligou e falou assim você pode vir aqui eu fui ele sentou comigo e falou assim já vi o projeto gostei do projeto eu preciso que o teu advogado me mande uma minuta de contrato ou seja ele comprou gente eu tô falando aqui de um projeto de milhões tá eu não tô falando de troco de pão tô falando de milhões ele comprou porque ele ficou emocionado com a minha apresentação ele ficou emocionado pelo fato de eu ter entendido a dor dele de eu ter escutado todo mundo porque foi até a partir dele ele falou assim olha eu falei para você eu posso posso conversar com o teu gestor de tecnologia eu posso conversar para ele falou assim vou fazer melhor passa uma semana que ele na minha empresa conversando com quem você quiser ele abriu as portas né ele abriu o coração dele e e ele comprou essa ideia né então foi foi um projeto muito difícil porque ali você tá mexendo num vespeiro né ninho de marimbondo mas é isso então assim a pessoa emocionada ela contrata ela promove você porque ela tá emocionada com aquilo que você tá oferecendo com aquilo que você tá mostrando né e ela compra inclusive aquilo que você tá querendo vender e quando eu falo vender você pode falar assim ah Fernanda mas eu não sou vendedora não trabalho com vendas engano seu a gente se vende o tempo inteiro você se vende dentro da empresa que você trabalha você se vende pro seu chefe mesmo que você seja concursada você se vende na sociedade o tempo todo pensa nisso tá um beijo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto